Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Juliana Paz compartilhou com seus seguidores um conjunto de imagens que mostram seus momentos de lazer na Bahia. Em uma postagem, a atriz revelou detalhes de sua estadia, enfatizando os momentos divertidos, as refeições saborosas e a ótima companhia. As fotografias capturaram vários instantes, como Juliana Paz posando em trajes de banho e um chapéu em um barco, desfrutando de bebidas ao lado de seu marido, apreciando pratos de camarão e queijo coalho, relaxando com seus filhos, renovando seu bronzeado e se divertindo com uma partida de uno em família. A atriz deu aos seus seguidores uma visão de sua pausa relaxante na Bahia, mostrando que valoriza o tempo livre e a celebração das alegrias simples da vida. Alguns dos comentários incluíram, ela está linda, observou um rapaz. Que mulher incrível, disse uma admiradora. Um fã elogiou sua aparência, dizendo a maravilhosa. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!